É na sola da porta, é na palma da mão É na sola da porta, é na palma da mão Bota o sorriso na cara e bate embora Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Ontem retornei Na areia Branca e ardente Vem, 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 vem Sai, eu tô do lado com as suas patóis Eu sou o violão, eu tô com o vento na porta Porra, que a fogo dá, o dia eu vejo só Eu quero ouvir o grito da galera Voltar de alguém, eu tenho o sol de sua emoção Até que o sol eu quero ouvir o grito da galera Até que o sol eu quero ouvir o grito da galera